Vamos começar pelo voto auditável, a gente viu aí uma mudança de posição de vários partidos, muita gente que defendia o voto auditável há algum tempo e agora joga contra. Esse projeto está ali meio que precisando ser aprovado logo, a gente tem que estar com isso aprovado até outubro, um ano antes da eleição, para ter esse voto auditável, esse voto impresso auditável já nas próximas eleições. Em que pé está isso? Bom, hoje tinha uma das sessões da comissão, eu não faço parte dessa comissão, comissão especial que está trabalhando no voto impresso, infelizmente, mas é porque nós temos tantas comissões, eu, por exemplo, sou coordenador do PSL na CCJ, toma quase que totalidade do meu tempo, e então a gente não participa tanto, não está tão envolvido com os trâmites, as questões internas da comissão. Mas eu sei que nós tínhamos maioria, havia uma maioria de deputados, tanto na comissão quanto no plenário, que indicavam que seriam favoráveis ao voto impresso, auditável, vale destacar isso, e assim, é bom a gente ter esse espaço aqui em TV aberta para poder desmistificar algumas mentiras que falam, porque o voto impresso não quer dizer que você vai levar o papelzinho contigo. É isso que muitas vezes à esquerda eu já vi pessoas do PSOL... Nem é uma volta à cédula, aquela cédula de papel em que você marcava um xizinho... Tentam pregar isso para que não seja aprovado o voto impresso, como se nós votássemos, pegássemos o papelzinho, leva para casa, eu já vi deputados do PSOL, do meu Estado, dizendo que isso daí favoreceria a milícia, porque a milícia estaria comprando o voto e você estaria provando em que voto não é nada disso. Você digita e ali, após sair o comprovante, você confirma, cai numa caixa de acrílico. Por isso que é auditável para fazer uma contagem pública após as eleições, caso haja dúvida por parte do eleitor. E havia uma maioria significativa, favorável a esse voto impresso. Só que depois de uma articulação que todos, não é uma informação nova que eu estou trazendo aqui, foi uma articulação por parte de três ministros do Supremo, conversando com alguns líderes de partido, presidentes de partido, convenceram com que fossem contrários ao voto impresso, a essa proposta. E aí começaram a mudar algumas cadeiras na comissão, porque a comissão é dessa forma, você é delegado pelo partido para poder compor como membro titular ou membro suplente. E aí quando viram que tinha membros titulares de determinados partidos, decisões que eram favoráveis à proposta, simplesmente começaram a alterar e colocar pessoas para votar contra a proposta. Então, assim, está muito difícil. Eu acho que se a opinião pública, se a população não for reivindicar isso nas ruas, inclusive no dia 1º de agosto, estamos organizando já uma manifestação nesse sentido para poder estar endossando o apoio ao voto impresso, se não fizermos isso, não vai passar na comissão e não passando na comissão não vai a plenário. Porque o maior medo dos presidentes de partido e também desses partidos, desses 11 e também dos ministros do STF, é que ele seja aprovado na comissão. Porque saindo da comissão e indo para a plenária, são 513 deputados, cada um tem a sua opinião, aí já não tem mais a influência tão contundente do presidente do partido, também vai ter aquela pressão, a mobilização da população, e aí pode ser aprovada a proposta. É a pergunta da Dinha, nossa espectadora, sobre se há realmente uma real possibilidade de não aprovarem o voto impresso. Infelizmente há. Com certeza há, infelizmente, porque, se eu não me engano, só existem três países no mundo que têm... Bangladesh, Butão e Brasil. Isso aí, exatamente. Eu ia falar Butão, o outro não sabia. É BBB. É BBB. BBB. São três países que têm a urna eletrônica sem o voto impresso. E aí você vê, por exemplo, ministro como o Barroso, falando que é um retrocesso voltarmos ao voto impresso, porque nós estaríamos fazendo uma judicialização em massa no Brasil das eleições. Cara, qual é o valor da nossa democracia? Nossa democracia... Aí alegam também o custo de dois bilhões. Mas qual é o valor da nossa democracia? De nós termos certeza de que o candidato que nós votamos ali na urna foi aquele que foi computado. E essa é uma garantia não só para o perdedor, para aquele que perdeu na eleição, mas é uma garantia para o cidadão, para ter certeza que, realmente, ele teve o seu voto consumado ali na urna. Amanda. Deputado, boa tarde. Seja bem-vindo à Opinião no Ar. Boa tarde. Deputado, por outro lado, eu entendo, e acho legítima essa discussão, que a urna eletrônica ainda é de primeira geração, deve ser aperfeiçoada. Por outro lado, não temos notícias nem comprovação de que houve nenhuma fraude, ao contrário do que já disse o presidente Bolsonaro. Ele disse que houve fraude em 2014, que ele tinha certeza que o AES ganhou, e disse que em 2018 ele teria ganhado no primeiro turno, embora sem apresentar qualquer comprovação do que ele disse. E mais do que isso, ele dobrou a aposta quando ele falou que se não tiver eleição com voto impresso, não tiver eleição, se isso não for aprovado, a eleição não haverá eleição no ano que vem, a eleição não será limpa. Isso não contribui para dificultar ainda mais qualquer tipo de diálogo, ou chance de que esse projeto seja aprovado. Não é uma ameaça, uma intimidação à democracia, tanto que houve essa reação das instituições, TSE, STF, uma série de partidos. Olha, eu não vejo como uma intimidação. Na verdade, o presidente Bolsonaro tem a sua forma de falar. Ele, na verdade, quando ele disse que não haveria eleição, não quer dizer que ele estaria impedindo de ter uma eleição. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro, por mais que muitas vezes coloquem como um ditador, é o presidente mais democrata que já tivemos no Brasil. Ele anda com a Constituição embaixo do braço. O que ele quer dizer é que, se não tivermos um voto impresso, auditável, nós vamos ter eleições fraudulentas. E não tem eleição. Se tem fraude, não tem eleição. Nós já temos já marcado quem é o vencedor da próxima eleição. É isso que ele quis dizer. E eu acho que esse tipo de discurso dele não é que vai contribuir para que haja um diálogo. Já não tem diálogo. É óbvio. Existem ministros no STF que querem impedir com que essa proposta avance. Estão articulando nos bastidores, estão articulando com líderes de partido, assim, violando totalmente a independência entre os poderes, ainda que seja na base de tratativas, de conversas. Isso é inadmissível. Porque, além da atividade que nós estamos vendo cada vez mais avançando, de usurpação de competências, o ativismo judicial, eles estão utilizando um ativismo legislativo. Estão trabalhando para que o legislativo, que tem a sua competência muito bem definida, haja conforme as suas próprias convicções, as convicções dos ministros. E o presidente, muitas vezes, faz essas declarações para fazer com que a população se mobilize para que vá às ruas, para que peça que tenha o voto impresso. A que interessa não ter um voto que pode ser auditável? Eu sei que não há nenhuma prova ainda cabal de que houve fraude. Eu suspeito. Em 2014, ainda bem que o Aécio não ganhou, porque eu acredito que todas as mazelas sociais que foram trazidas por anos corruptos do PT iam acabar caindo no colo do Aécio e o PT ia retornar muito rapidamente. Mas eu acredito que houve fraude. O Aécio era a maioria nas ruas e a gente percebia isso nas redes. E eu acredito também que, em 2018, nós ganhamos no primeiro turno. O presidente disse que tem provas. Inclusive, ele pediu mais um tempo para o TSE para apresentar essas provas. Ele não disse que não tem. Ele falou que vai trazer um técnico que demonstraria toda a possibilidade, a fraude que realmente, efetivamente, ocorreu em 2014.